Hoje, o Flamengo não tinha um repertório de jogada. O Flamengo hoje não tinha uma jogada. Cara, esse time do Flamengo é só tristeza, é só... Esse ano de 2023, né? Eu tô falando de 2023. Pô, a torcida foi lá, cara. A torcida se uniu. Pô, botou todo mundo ali atrás do gol. Ô, time, é no Bril. Tem que ser no Bril, pô. Tem que ser no Bril. Tem que ser na vontade. Tem que ser na vontade. Pô, companheiro Felipe Pereira, dessa vez os aparelhos de secador funcionaram bem. Cara, pô, meu amigo, secar cabelo de careca, meu chapa, pô, é a coisa mais fácil que tem. O Flamengo tá careca. Então pode botar o secador lá que vai funcionar toda hora. O Flamengo tá careca. Erraram no planejamento do Flamengo. Erraram no planejamento. Os senhores erraram no planejamento do Flamengo. Landim, você errou. Marcos Braz, você errou. Para de ficar colocando o corpo em Dorival. Ah, porque o Dorival... Para de culpar o Dorival. Vocês, todos vocês, erraram no planejamento. Deixar a vida em campo. Olha, o pessoal zoando aí. Fica VP, vem muralha. A gente já tem aí o Santos, né? Que também não pega pênalti, né, cara? Uma loucura isso, cara. Uma loucura. Não contratou ninguém na janela. Teve 60 dias pra contratar. Não contratou ninguém. Não trouxe ninguém. Marcos Braz só prometeu, 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 prometeu. E não contrataram ninguém. Contratam o jogador, jogam essa cortina de fumaça. Todo mundo esquece isso. É assim que eles fazem. Cagando e andando pro torcedor, pô. Cagando e andando. São três competições. Três competições que vocês cagaram e andaram pro torcedor. Vocês sacanearam o torcedor. Sacanearam o torcedor. Três competições. Vocês sacanearam o torcedor. Prometeu, prometeu, prometeu. O Mauro César falou. Vitor Pereira é muito melhor do que o Abel Ferreira. Deve pedir desculpas ao futebol ou é caso de camisa de força? Cara, ele tem o direito de achar. Eu também achava que o Vitor Pereira era um treinador no mesmo nível do Jorge Jesus. Mas 100 jogadas. Todas as jogadas do Flamengo igual. Todas as jogadas do Flamengo igual. Absurdo, absurdo a falta de repertório do time do Flamengo. Absurdo a falta de repertório. Agora, já falei do Vitor Pereira. Pra mim, a culpa dele. O time não tem repertório. O time só tem uma jogada e mexeu errado semana passada. Por isso que a gente perdeu essa. Sabendo, nós praticamente no tempo que aqui estamos... A do Flamengo cantou, apoiou, gritou, empurrou o jogo inteiro. Mas hoje o Arrascaeta teve uma das piores partidas no caminho do Flamengo. Ele começa a ver muita coisa nesse jogo, no tipo de jogo. Um jogo agressivo. Hoje, se tivéssemos feito metade, se tivéssemos concretizado metade das oportunidades que criámos, provavelmente aqui o discurso seria completamente... Seria muito diferente. Agora, eu sabia. Tchau, tchau, tchau.